Ariquilandê Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagina a cena Nós dois detalhes Ao lado do corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço Bem apertado Você sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Imagina a cena Nós dois detalhes Ao lado do corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço Bem apertado Você sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Ariquilandê Ariquilandê Imagina essa cena Imagina Acordei, pensei Fui dormir, sonhei Já virou rotina Posso te imaginando Ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder Agora Tira um tempo Pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagina a cena Mais dois detalhes Mais dois detalhes Com o lado do corpo suado Se encaixar no meu abraço Será Será A gente junto no laço Bem apertado Você sabe que eu não te largo Por nenhum esquema E o que? E o que? E é mais uma, é mais uma É, 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 é É, é, é